O mel pode salvar a vida do seu filho. Quer saber como? Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse conteúdo, pois esse tema aqui é a utilidade pública, muito importante que mais pessoas saibam sobre esse assunto. Galera, parece que não, mas o número de crianças que ingerem acidentalmente pilhas e baterias é gigantesco. Segundo os dados oficiais aqui no país, a cada uma hora e meia, uma criança dá entrada em algum hospital ou clínica porque engoliu acidentalmente pilhas e baterias. Isso pode ser extremamente perigoso. Se não for removido em questão de duas horas, pode ocasionar, inclusive, o óbito dessa criança. As lesões causadas por esses objetos são extremamente graves, causam problemas sérios, principalmente baterias de lítio. São altamente alcalinas. As lesões são bastante severas. Então, aconteceu o acidente, tem que levar a criança imediatamente, o mais rápido possível, para o hospital, para os médicos fazerem remoção desse objeto, que não deveria estar lá. Mas a gente sabe que de vez em quando acontece. Criança é curiosa e o que couber na boca eles vão colocar. A boa notícia é que se você tem mel na sua casa e acontecer um acidente desse aí próximo, você tem conhecimento, você pode ajudar a salvar a vida dessa criança utilizando o mel. Qual que é a função do mel nesse processo? Como eu falei para vocês, a bateria é extremamente alcalina. E se você fornece mel para a criança, o mel é ácido, ele ajuda a neutralizar um pouco os hidróxidos liberados pela bateria ou pela pilha. Mas preste atenção, tem que correr para o hospital o mais rápido possível. Essa é a única alternativa para salvar a vida dessa criança. O mel vai ser um paliativo e evitar lesões mais severas. E como o canal Psologia é um canal científico, eu vou trazer a fonte da informação. Esse estudo com o mel foi descoberto na Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, que é a maior referência mundial em intoxicações humanas. O pessoal testou várias coisas que nós temos em casa regularmente, como leite, suco de laranja, e o mel foi o que demonstrou maior eficiência no atraso dessas lesões mais graves. Então está aí nosso maravilhoso mel, com um ótimo benefício. Você pode ajudar a salvar a vida de uma ou de mais crianças. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau!